O pique é esse hein Essa começou no beck e se espalhou na favela Essa começou no beck e se espalhou na favela Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela É piroca na tcheca, é tcheca na piroca Quer se envolver com o DJ, vem mulher, essa é a hora Quer se envolver com os bandidos, vem mulher, essa é a hora É piroca na tcheca, é tcheca na piroca Essa começou no beck e se espalhou na favela Essa começou no beck e se espalhou na favela Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela É o beck e se espalhou na favela E aí, DJ, guia se pê? Essa começou no beck e se espalhou na favela Essa começou no beck e se espalhou na favela Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela É piroca na tcheca, é tcheca na piroca Quer se envolver com o DJ, vem mulher, essa é a hora Quer se envolver com os bandidos, vem mulher, essa é a hora É piroca na tcheca, é tcheca na piroca É piroca na tcheca, é tcheca na piroca Essa começou no beck e se espalhou na favela Essa começou no beck e se espalhou na favela Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela E aí, DJ, quem é se pê? Eu soquei, barulhei, botei tudo na j dela Obrigado.